Depois de muitas pessoas comentarem e ficaram me pedindo, eu tô trazendo aqui pra vocês, galera, a nova Naruto Jedi, a versão mais atualizada com o mapa de Konoha, galera. Sim, esse daqui é o mapa de Konoha que a gente usou no Minecraft Guerra de Naruto Jedi. Então, mano, tamo aqui com um pack. E, rapaziada, antes de começar o vídeo, deixa o like, se tem motivo de estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tô postando 3 vídeos por dia pra você não perder nenhum dos vídeos. Meio dia, 4 horas da tarde e 6 horas da noite. E, rapaziada, o vídeo não vai ser só isso, beleza? Porque eu chamei alguns amigos meus que estão aqui no mapa e a gente vai estar fazendo um minigame muito legal. Então, assiste esse vídeo até o final que você vai estar ajudando demais no crescimento do canal. E, galerinha, o download só da Adon tá aqui na descrição junto com o canal do Jedi, que é o criador dessa Adon, beleza? E também tem aqui na descrição o download do pack completo, que é Naruto Jedi, Lucky Block e esse mapa lindo de Konoha, rapaziada. Tudo aí na descrição e também tem um tutorial de como baixar Adon. E agora, galera, vamos estar indo lá falar com meus amigos, mano, nesse lindo mapa de Konoha aqui mostrando pra vocês, que vai ter um minigame muito massa e vocês têm que estar conferindo esse minigame e essa Konoha é gigante, rapaziada. Bom, eu tô com uma mega rapaziada aqui pra gente estar fazendo não escolha a porta errada em dupla, sim, galera. Vai ser em dupla, primeira vez que eu faço no canal. E pra estar jogando isso daqui, eu tô com o meu grande amigo Herbert. Fala, Herbert. Oi, eu sou a Emmett. E aqui, Chris? Tu vai perder de novo, né? Ah, tá bom, viu? Torça pra cair... Ó, torça pra não cair na minha dupla, hein, véi? Também tô com o Nash sombrio, mano. Fala aí, Nash. Fala, galera. Nash Black aqui. Fala, rapaziada, aqui. Fala que vocês é o Nash. Também tô com o JM. Fala aí, JM. É Natal, é Natal... Ah, não. Ainda não é Natal, não. Ah, legal, mas... Espírito... O presente do JM vai ser tomar porrada aqui, mano. Tomar porrada já. Mas, beleza. Rapaziada, vamos estar escolhendo as duplas. Vocês preferem escolher a dupla na sorte ou no PVP? Mano, acho que na sorte é melhor, né? Na sorte? Então, vamos fazer assim. Cada um pega um bloco de grama e uma areia. Pronto, eu peguei. Mas, como é que era o negócio lá? Antes sofria, agora sofria? Ah, é isso, mano. Antes sofria, agora eu sou cria. Ah, rapaz, de cria, cria. Mas tá, todo mundo tá com os blocos? Sim, eu tô com os blocos. Então vai. No 3, a gente coloca o bloco na mão, pode ser? Aí, quem cair igual vai que vai ser a dupla. 1, 2, 3. Eu e Nash. Eu já tá em. Tá, agora a gente vai ter que escolher a ordem de quem vai primeiro, tá ligado? Então a gente vai bater um PVP. Quem vai bater PVP comigo aí? Na mão, dos cria, dos cria. Na mão? Ah. Dos cria. Bora, bora, bora nós, então. Beleza, você tá com 20 de vida também? Tô, tô com 20 de vida. Então vai. 1, 2, 3 e valendo. Ih, valendo, valendo. Foi o efe dos cria. Nossa. Já tomei um combo já. Beleza. Já era pra ser, Herbert. Eu acho que não vai dar não, mano. Será? Será? Eu acho que não vai dar não. Que desonra, mano. Eu tô apanhando. Eu acho que não vai dar não, Herbert. Ai, agora eu tomei. Socorro! Ai, eu peguei o cu de vida. Beleza, na meia primeiro. O Nash, pode fazer as honras. Pega aqui a cur. Boa, boa, boa. Vou deixar o Nash, né, velho? Boa, boa. Pode escolher qual. É que é muito dispensa. Beleza. Verde. Verde, verde, verde. Verde, verde. Jm, como eu perdi, tirei, tirei pra nós. Vermelho. Vermelho. Beleza, coloca aqui em cima aqui, Nash. Boa, deixa eu... Pode entrar, pode entrar? Pode, pode. Vamos ver, vamos ver nosso nome. Ah, não, mentira. 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 Mano, Nash, você é o cara mais sortudo do mundo. Ô, o Jm, você pegou os dois? Não, eu peguei só um. Você pegou? Tem sim. Ah, tá invisível pra mim, né? Esse é o Herbert, né? Com a versão desatualizada. Porque nós estamos na última versão da Diver. Mano, o que vocês pegam? Ah, já até vocês pegaram o Sukuna Rikuna? Hum, só lamento, nós pegamos o modo mais forte da Adon na primeira porta. Se liga. Nossa senhora, olha isso. O barinhão do anime. Mano. Ah, o meu fica invisível, eu queria ver. Ah, deixa eu ver, coloca aí. Coloca aí. Coloquei. Ah, é o Sukuna Rikuna. Bom, pode usar... Ah, mano, eu não sei se vai valer usar... Vamos usar a espada de pedra mesmo que tem aqui no baú? Senão eu vou dar um hit aqui em vocês, velho. É muito forte, vocês não estão ligados o quão forte que é esse modo aqui que eu estou, tá ligado? Não, já está em me deu a... Vai, beleza. Então, ó. Não vale isso aí da arena, tá? Não vale isso aí da arena, não vale isso aí da arena. Nossa, eu tenho que diminuir o som, velho. Tá tocando uma música aqui muito gigante. Pronto. Nossa, só uma pergunta aí. Quanto de vida que vocês têm aí, vocês? Eles vão ter 192, por aí. 170. Caraca, a gente tem mais que eu soube, mano. Vai ter 324. Meu Deus, a gente vai ter que dar mais 3 hits. Mas vocês têm regen bom, mano. Vocês têm regen bom. Então vai. Nessas horas você podia fazer puts, Nash. Putz, Nash. Vai. 1, 2, 3. Valendo a chincha. Chincha dos cria. Bora, bora, bora. Cadê o Herbert falando que ia macetar? Cuidado pra gente não se bater só, Nash. Porque senão a gente vai tirar muito dano um do outro. Nossa senhora, eu tô me sentindo flash aqui, menino. Eu também. Nossa, até aqui tá um PVP de cego da miséria. Não, vou falar com você, tá foda, viu? Pô, minha espada não tá dando hit. Nossa, mano, vocês dão muito dano. Dão muito dano mesmo? Muito, 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 muito. Pera aí, alguém consegue... Olha aqui pra mim, vê se minha espada tá dando hit aqui. Calma aí. Dá um hit em mim. Dá um hit na minha. Nossa senhora, velho. Tá, tá. Nossa, você tirou 100 de vida, meu. Nossa. Agora é a hora, Herbert, de você virar o jogo aí. Então, velho. Nossa. Mas eu tô quase morrendo, mano. Então, beleza, então. Aqui já sabemos que o Herbert tá indo pra vala, então. Nossa. O Nash vem pra cá, Nash. Tá fugindo, mano. Nice, já levei um, levei um. Vem, vem. Cadê o JM? Vem, já tem o seu... Vai, leva ele, leva ele. Eu confio em você, Nash. Eu bato nas coisas, ele quebra o chão. Nossa, que brisa. É porque é muito forte, velho. Olha que cara sujo. Por que você tá quebrando o chão? Não sei. O cara começou a quebrar o chão aleatoriamente, velho. Vai, vai. Pega aí. Ô, JM. O que você tá falando? Mano. O que esse cara tá falando? É o seu, eu comeu, o seu, eu quebro o chão do nada. Precisa tá mirando no chão, Zé Ruela? É, mano. É culpa minha. Não, cadê o JM. Vem, vem, me xinxa. Vem, vem, xinxa. Fica não é feito, não. O que é isso? O lado do clique dele tá tão alto que ele quebra o chão. É, o cara tá... Nossa, mano. Não tem o que não do clique não, mano. Ó, o soco mesmo. Encosta aqui, encosta aqui, JTM. Vem aqui, vem aqui, se você for corajoso. Vem aqui. Agora apanha aqui. Agora apanha aqui. Deixa eu ir, Né, você vai matar, Né. Você tira mais de 100 em vida, meu. Nossa. Agora apanha aqui. Meu Deus, mano. Nossa, já era, JTM. Já era pra você. Nossa, não. Meu Deus. Nossa, já era pra você, JTM. Eu tô ficando parado. Ele não tá me combando, mano. Eu tô ficando parado. Beleza. Já era, JTM. Eu fiquei no parado. Meu Deus, mas o baro vai muito apelado. Não, 1x0, 1x0, 1x0. Bom, tá 1x0 pra gente, né? Agora, honesto, eu vou tá pegando aqui pra ver se eu vou ter a mesma sorte com você, beleza? Pega aí, pega aí, vamos ver se tu tem sorte, né? Porque eu... Rosa, ah, mano. Tomara que eu tenha alguma coisa legal. E vocês? Ô, 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 Cruz, eu posso testar só uma coisa? Ok. Não, não, vai explodir tudo, vai explodir tudo. Ah, é, 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 é. Você tá maluco, mano. Você tá maluco, mano. Esse bagulho aí explode tudo. Ô, mano. Vai lá, o Beck faz a gente. Mano, é sério. O cara desesperou, meu irmão. É que pra quem assistiu o meu Guerra, não tá ligado. Essa explosão leva esse exame chune inteiro, velho. Inteiro, inteiro. Eu vi no seu Guerra mesmo. Nossa, mano. Ah, eu acho que eu peguei um modo... Não é tão forte, não. Eu acho que... Não foi nosso. Depende. Ganhamos. 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 Vai ter regen boa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Qual o de vocês? Nem sei, Rando. Ai, barião da Juby. Nossa. Eles é bem mais forte do que nós, velho. Tem que tá vendo aí. Eu sou bom, acho que não foi VP, tá ligado? É. É, meu irmão. Não vou nem falar, hein. Vamos lá. Nossa, eu já tô... Quem usou o poder, meu Deus? Quem usou o poder? Ah, quem fez isso, mano? O poder, mano. Mano. Ah, acho que foi o JN que veio lá, velho. Mano, eu não usei poder, velho. Eu não tenho nem poder. Mano, tinha que ser o JN, velho. Mas eu não tenho poder, eu não usei nada aqui, velho. Mano, foi eu. Foi eu, foi eu. Caraca, Nesh. Mano, olha o que o Nesh fez, velho. Mano, dá um barra-fio aqui. Não, é isso, um PVP em Conorra Explodida. Ah, então é isso. Valendo. Um, dois, três e valendo. Caraca, mano. Ah, é, o seu é o Karma, né? É, nós é o Borushiki, tá ligado? O bagulho é ridículo. Ah, o Borushiki é fortinho, mano. Nada, ele é horrível. Mano, alguém usou poder de novo. Meu Deus, o bagulho tá lagando. Nossa. Ah, é de espada não, é de espada não, Nesh. É de mãozinha. Oxe, é de mãozinha agora? Não, pode ir na espada de madeira, tá ligado? Não, pode usar a espada? Não, é de pedra sim. Ah, sim. Vem pra isso. Se tu é homem, vem pra isso. Se tu é homem, vem pra isso. Se tu é homem, vem. Ah, eu quero ir no buraco. O cara tá sendo amassado brutalmente, mano. O cara tá me clombando num buraco, né? Mano, eu tô clombando o JM de uma forma, que se o modo fosse da mesma força, ele estaria muito na merda, velho. Não, é que, mano, ele ia estar... Já acabou que vocês ganharam. Nossa, ele ia estar muito na merda, mano, se os modos fossem mesmo. Ô, mas na moral, o Nash, ele tava me clombando muito, mas ele conseguiu arrancar só uma barra de vidro. Não, o JM viu também. Pode ir, então tá, um a um. Vai vocês primeiro. Mas a gente teve sorte, viu, Crazy, que não explodiu isso aqui. Isso que eu ia falar, velho. Nossa, mano. Vocês tem minha, que eu sei o que eu tinha ainda. Vai, vai, quem vai? Pode ir vocês. Não, vocês ganharam, vocês pegam a primeira, pô. Deixa eu ir, deixa eu ir, Albert. Ô, mas eu tive mais sorte que o CM já tem. É, então vai você, vai você, vai. Vamos lá. Não, roxo, vai lá, Nash, vai lá, Nash. Vamos ver. Amarelo. Amarelo. Amarelo, vamos lá, vamos lá. Ah, mano. Depende, 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 depende. Vamos ver. O que vocês pegaram? Vocês quer ver? Ah, vai dar briga, hein. Vai dar briga. Vai dar briga. Vai dar briga. Nossa, vai ser da hora. Ô, mas pode usar o bastão. Não, você tá maluco? Senão, nós teríamos usado o Rasenka naquela hora, né? Ah, é, faz sentido. Só que o quê? Vocês vão ter regen, né? Não tem regen, mano. Isso que é, nossa. Nossa, mano. Pior que eu já tô morrendo. Espero minha vida. Mas você tem o regen alto, pô. Qual você é o regen? Regen 3, não é? Deixa eu ver. Regen 2. É, 3. 3 ou é 2? Calma lá. Pra mim tá 2. Pra mim tá 2. Já tamo aqui na frente, pô. Pode ir, pode ir, rapaziada. Pior que eu tô com 40 de vida. 40 de vida? Eu acho que é bug. Deixa eu ver. Cadê você? Aqui. Ó. Vê aí. Uai, foi pra 5. Ah, não. Eu não sei. Nossa. Ó, para de usar o poder aí, Zé Ruela. Sem querer. Agora fui eu. O cara quase explodiu a casa, mano. Tô, vai. Ó, mas então bora começar mesmo, meu. Eu tô com metade da... Ah, você tem regen. Você tem regen aí. Para de churro. 1, 2, 3 e valeu. Vou até em cima do JTM. Só pro Everton não chorar. Nossa, o JTM quer ficar vindo pra cá. Essa parte laga muito, JTM. Ah, então faz o seguinte, João. Vai ver todo mundo agora. Nossa, essa parte laga. Não, porque não mexe. Nossa senhora, essa parte laga. Quem entrou no jogo? Eduardinho. O Eduardinho foi o Rafa. Ele invadiu aqui. Vamos ver, mano. Nossa, é, você não... Mano, eu tiro dano seu, JTM. Vem, é. Eu tiro dano. Olha lá, eu tô te solando aqui, meu filho. A solando? Eu tô dano aí e o JTM. Eu também não. Tu dá muito dano, Crazy. Muito dano? Aham. Fico triste por uma notícia dessa. Trágico, trágico. Trágico. Nossa, mano. Vocês conseguiram realmente deixar muito lagado, velho. É um vírgula, mano. Foi o Elbert. O Elbert não foi o Néstor. Geralmente quem faz besteira é o El, é o Elbert, né? Então. Cadê JTM? Tá fugindo de quê, Néstor? Não, o JTM é o cara que mais foge da guerra aqui, velho. E é o cara que mais é... Mano, é o cara que é o mais combo, velho. A gente podia trocar as duplas, né? Os dois tão fugindo. Olha isso. Nossa, olha aí. Ele não me... Mano, ele não clica. Ele tá fugindo, pô. Ele... O JTM... Mano, o meu modo vai acabar, tá ligado? E o JTM não vai clicar, mano. Nossa, velho. Eu tô batendo mais no JTM do que no Néstor agora. Que isso, velho. Vem, Néstor, vem. Bora, Crazy. Trocamos do nada. É isso. Trocou. Não, o Elbert também não tá clicando aqui, não. Não, agora clicou. Agora clicou. Oi, 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 oi. Agora clicou. Beleza. O grande Eduardo saiu. Mano. Ô, TVP do Ceg, hein, doido. Nossa, agora você toma o Ceg. Agora foi, agora foi. Você toma o Ceg. O Pog no máximo. Mano, você é muito mais rápido do que eu, velho. Nossa, se... Não tá vendo nada, mano. São suas asas aí. Nossa, velho. Você tá sendo muito combado. Mano, você não morre não, velho. Ô, meu filho, minha vida tá quase cheia ainda, velho. É o quê? Sério, sério. Vai dar ruim, Crazy. Eu acho que vai dar muito ruim. O Regen deles é muito bom, velho. O meu é péssimo. Vou morrer, vou morrer. Não, não tem Regen, mano. E ele sem Regen. Não, não tem Regen, eu morro. Nossa, foi combado, hein, Crazy. Você não tá tomando dano, não, mano? Não, agora eu tô, agora eu tô, agora eu tô. Ah, morreu, mano. Nossa. Vem cá, Jotain, vem cá, Jotain. O cara não morra. Mano, agora eu vou debater Fire Click. Nossa, vou muito debater Fire Click aqui. Daqui no queback, o best tá muito mais dano. Não dá, não dá, mano. Não dá, não dá, não dá. Não vou sobreviver isso daqui, não, velho. Vai, Jotain. Nenhum, nenhum. Caraca, mas o cara tem um Regen absurdo. Mano, eu tô aqui, velho. Nossa, vocês vão do Crazy aí. Olha lá que você vai. Ou, então, né. Eu não tô, eu tô enxergando tudo, velho. Crazy tá aqui na luta. Ô, Nesh, afasta um pouquinho. É, quebrou minha espada. Quebrou minha espada. Ah, é, agora. Quebrou minha espada. É agora, volta aqui. Nossa, quebrou minha espada. Mano, o JM nem correu, né, velho. O cara quebrou minha espada, mano. E o PvP não acabou, mano. Mano. Cadê tu? Beleza. Acho que já era, mano. Lógico que eu peguei outro. Mas já era pra mim, tô com 20 de vida, velho. Eu só vou moçar aqui neste, mano. Aponha, 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 mas tô de pé, velho. Vocês têm Regen, mano. Então, mano. Nossa, velho. Vem pro clube da luta, vem pro clube da luta aqui, Everton. Ai, cadê? Vem pro clube da luta, vem pro clube da luta. Ô, cegueira boa. Nossa, velho. Mano. Eu só fujo, eu tô girando aqui, eu tô fugindo. O cara tá girando aqui, velho. É, é onde eu tô fugindo. Tô combando vocês. Fica parado, fica parado. Nossa, eu combando e vocês vão lá. Eu tô, namorado, já tá indo aqui no Crazy. Eu já era, tô com 4 de vida, já era. Fui de boa noite, fui de boa noite, um de vida. É, um de vida. Boa, boa, boa. Fui de boa noite. Caraca, mano, meu SPVP foi da luta. É, dois a um, dois a um. Vocês já estão discutindo aí pra ver quem matou mais? Vocês têm sorte, tem um modo bom. Vai, dois a um pra vocês. Essa é a última rodada, tá, gente? Então. Então vai, vai lá, vai lá. Deixa eu fazer as ondas agora, deixa eu fazer as ondas. Vai, faz, faz as ondas. Como é que você pega o modo azul? Azul, mano. Azul. Peguei, mano, marrom. Não sei nem que... Não, não. Que que cor é marrom, velho? Nem tem marrom, tá ligado? Quem gosta de marrom? Mano, eu não sei se é bom, tá ligado? Eu nunca usei esse modo, eu acho que é um modo novo, meu. Deixa eu ver. Dei só, aqui, velho. Deixa eu ver. Eu acho que é boa. Hine Sharinga da Kaguya, mano. Puta, eu acho que vocês estão bem melhor do que... Mano, vocês têm um quanto de ataque? Só me fala isso. Mano, de ataque, 11. Nossa, não é da 9, velho. Meu Deus. Minha vida tá... A minha tá em 40, mano. Então, a minha também tava assim, um narutinho. Mano. Ah, namora... Mano, vocês é muito sortudo, velho. Vocês não... Vocês não têm noção, velho. Crazy porque choras. Não, eu quero ver qual... Crazy perdendo pro canal. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Qual era a cor daqui? Nossa, ia dar muito PVP, porque o outro é o Hine Sharinga no Hagoromo. Nossa. Nossa. Caguinha vai ser o Hagoromo. Nossa, você já pensou, mano? Mas pegou a pior cor, mano. Quem gosta de roxo? Não, de roxo não. De marrom, velho. Marrom é cor de bosta, cara. Ah, ninguém gosta. Isso vai dar re-hate aí nos comentários, mano. Então vai. Todas as pessoas que gostam de marrom chorando. Tem problema, tá ligado? Vai. Um. Mas então, bora. Dois. Três. Valendo. A minha também não, tá ligado? O esquema vai ser eu combar muito aqui, Very Night. Mano, se eu combar... Vai ser roubado aqui demais, cara. Quer saber? Eu fico triste com uma notícia dessa, velho. Tá morrendo? Não, não tô morrendo, não. Tá, achei que tava. Nossa. Quanto de vida cê tá aí, velho? Ah, mano. Muita. Não sei se, sério. Ah, só, velho. Mano, eu tô te combando muito, velho. Não, e tipo, tu arrancou... Ah, mano, tu arrancou só uns 10 de vida. Nossa, velho. Ai, mas agora tu combou mesmo, hein? Não, eu tô jogando sério agora, sendo bem sério. Eu tô jogando muito sério agora, velho. Nossa, velho. Mano, é sério. O cara corre igual o Zambolt. Não, eu vou try hard-up aqui. O Everton, você não tá ligado, mano? Nossa. Nossa senhora, mano. É que eu vou jogar sério demais. Nossa, velho. Agora não, agora eu tô... Nossa, o Everton não... O cara tá indo bem, mano. O Everton não tá clicando, velho. Não, eu tô jogando com sangue nos olhos essa aqui. Não, não foge não! Você tá com uma... O cara tá com uma... O cara tá com uma... O cara tem um... Nossa, o cara tem muito bagulho. O cara tem regen aí em... Um absurdo, tá ligado? Mano. Você tá sendo com uma... Até no alto, mano. Você voa? Eu voo também. Que da hora. Ai. Caraca, velho. E o voo também? Eu não voo, não. Cadê você? Tô aqui. Nossa. Ah, peraí. Corre, mano. Quanto de vida você tem? Mano, eu tenho 160. Você tem mais, não tem? Você tem uns 200 e pouco. Ah, agora eu não tenho 200 e pouco, não, hein? Mas eu ganho, mano. Eu não tenho... Eu tô com 50 de vida aqui, pô. Meu Deus, corre e regenera, corre e regenera. Eu acho que eu tô com... Nossa, agora eu tô com mais vida do que o Herbert aqui, certeza. Tá, 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 tá. Nossa. Mano, se eu ganhar, mano, se eu ganhar com esse modo de você, Herbert, eu vou falar que eu sou o cara mais pro-per do mundo, mano. Ah, velho, né? Que chave, velho, velho. Cadê você? Ele tá correndo, mano. Que cara sujo. É que eu tô com fome, seu miséria. Que cara sujo. Não. Não bate no meu abete, não, mano. Caraca, velho. Os caras muito... O Nash perdeu? Não, ele só foge. Me ajuda aqui, Nash. Os caras juntaram os dois em cima de mim. Matei! Caraca, mano, mano. Na moral, velho. Caraca, Herbert, você é muito noob, mano. Vai, vai, vai. Você derribou, você derribou. Nossa, ele é muito noob, mano. Nossa, velho. Você dá 11 de dano. Vou até deixar o Nash lá, velho. Nash vai espancar o J... Mano! Mentira! Não, mentira, velho. Mas aqui, quantos de vida vocês têm no total? Eu fiquei com 29 de vida. Minha vida não passou de 120. Eu fiquei com a vida cheia. Vida cheia, caraca. Eu te comprei muito, velho. Caraca, eu te comprei muito. Não, tá empatado. Então vamos fazer o esquema. Já que tá empatado, vamos fazer uma chincha com o modo que vocês mais gostou contra o modo que eu mais gostei? Beleza. Mano. Cara, eu vou com esse... Eu vou com esse modo aqui. Pode escolher o seu aí. Acho que o meu vai ser o J... Eu vou com o mesmo. Também. Você vai com o mesmo? Cadê? Ah, é que a minha vida não carrega, pô. Se carregar, eu ia com o mesmo. Eu vou com o mesmo aqui. Vou só... Só esperar regenerar. Porque eu gostei desse modo, sendo bem sincero. Não, eu também. Vou esperar regenerar aqui também, que aí dá pra ir. Mano, mas cara, vocês... Ainda bem que os caras pegou o Jubi, tá ligado, mano? Já não pode mais trocar, mas sabe o que vocês vacilaram? A gente podia pegar o da regen. O Sukuna Rikuna é o segundo modo mais forte dessa área, eu acho. Vocês não foram de Sukuna Rikuna. Vocês só perderam o Sukuna Rikuna naquela hora, porque a gente tava de Baryon. Porque eles só perdem com o Baryon. Mas Sukuna Rikuna é o modo mais forte, mano. Não pegou o Baryon? Não, não pegamos o Baryon, não. Senão, não é da PVP, né, mano? Hum, tá ligado. O Baryon é o modo mais forte da área, o Baryon do anime. Mas tá bom, a gente tá com esse modo aqui, que eu acho que é modo novo. Esse modo aqui que eu tô. Qual que era? É o modo Otsutsuki, tá ligado? Ah, sim. É o que eu tava usando, que eu ganhei aqui com você com 9 de força só. Se esse daí, vocês tem quantos de força? Uns 12, né? Deixa eu ver. 13. 13 de ataque, meu Deus, mano. Vocês tem... Piu, piu, piu. Se vocês perderem, mano, vocês tem... Mano, vocês tem noção que vocês tem 5 a mais de força do que nós? Então. Então vai. Ah, mas mesmo assim, né, mano? Meu clique, ele é, tipo, a velocidade da lesma. Vai. 1, 2, 3, valendo. Mano, eu tô indo sem minha vida regenerar tudo, velho. Mas eu acho que não vai dar, não, pra ele se desembarcar. Ah, vocês juntaram os dois no Nash, mano? Vocês é emoção. Não, eu tava de caçando. Vocês é emoção, mano. Beleza. Nossa, o Herbert vai de boa noite de novo. Herbert, você vai de boa noite de novo, eu tô achando, hein? Eu não. Eu tô tirando vida seu, eu não tô? Tá. Tá, tá, tá. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Não, eu cliquei, eu cliquei aqui no negócio do meu mouse. Na verdade, eu tava perdidão. Mano, o cara tem força 14 e tá fugindo. Ô, JM. Meu módulo desequipou, mano. Volta aí, volta aí. Pode reequipar ele. Pode reequipar ele. Vou reequipar ele aqui, não vem pra cima, hein? Não, calma aí, JM. Deixa eu combar aqui o seu parceiro aqui, que o seu parceiro aqui vai de boa noite rapidinho, velho. Aí já vai você. É meu fone TKM. Pode. Mano. Não tá aí. Ah, JM aí não, pô. Baguei. Calma. Ai, calma aí. Nossa, mas é o Crazy? Vai lá com você, viu? Cara, a gente não acerta ele. Eu tô muito sério aqui. Não, eu tô tryhardando demais, velho. Tô jogando com tudo aqui, velho. De verdade, tô levando a sério esse PVP. Não quero perder, não. Mano, você tá com conta de vida, Herbert. Que pô, mas eu tô com 20 de vida. Calma aí, só tô acertando meu fone. Só tô acertando meu fone. Só não escuto o CES. Calma. O bom que você tem a regen boa. Só que você dá uma fugida aí. Já que não, não tem regen, não. Não, o Nash tem regen. Então, seu moro não tem regen, o Baryon. Vai, vai. Já pode ir, já. Tô com 20 de vida aqui, mas... Mano, mas você bate muito forte o Nash. Não, o Herbert. Sério, você tira muita vida por tapa, mano. Você tira vida demais, tá ligado? Vou dar uma corridinha aqui. Não, mas por tapa ele tira a maior vida, mano. Ele tira muita vida por tapa. Quer dizer que pô, meu modo não, mas quando eu vi ali, eu tava com 15 de vida ali. Tá com quantos de vida aí o... Olha aí, bicho. Mais de 100. Quê? Mais de 100. Nossa. Foca nele, foca nele. Mano, mas... Sai daqui, cadê o Jotan? Mas esse mais de 100 é muito ou é pouco mais de 100, Daniela? Ah, não, não. Mais ou menos. Faz montinho nele, faz montinho nele. Eu tenho que comer, mano. O cara já tá passando fome aqui, velho. Encosta. Agora encosta. Mano, eu tô com 100 de vida só, velho. Ah, então a gente tá mais ou menos igual, pô. Mas você mesmo igual, você tem força 14. Eu tenho força 9. Ah, não, divina o que eu tô falando, né, pô. Nossa, mas você dá 5 hits em mim enquanto eu dou 1 isso aí. Ah, é o combo, né, pai? Então, né, pai? Nossa. Mano, o Herbert não morre, velho. O cara tem vida infinita. Não, velho. Nossa. Caramba, mano. Você acertou 5 hits em mim. O cara tem vida infinita. O cara é chato, mano. O cara só foge. É. Estratégia chama isso. Mano. É só fugir. Ah, velho. Eu acho que esse daqui não vai dar pra mim, não, mano. Você é muito mais forte. Não, mas você também. Esse PVP tá aqui, mano. Pode, velho. Eles são muito fortes, tá ligado? Não, ele é muito mais forte do que nós, velho. Não tem jeito, pô. E o JM chegou aqui agora, tá 2 contra 1. Aí a Zeda. Aí a Zeda mandioca. Ah, teu amiguinho fica fugindo e fica difícil, né? Aí a Zeda. Tá bom, né? Ô, o Ebert tá fugindo também, pô. Não, eu não tô fugindo não. Eu tava fugindo pra comer. Ah, para. Cadê? Então vem, JM. Já que o JM quer morrer tão rápido, vem, JM. Vem. Nossa, velho. Agora que eu vi minha vida. Mata, 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 mata. Meu Deus. Mata. Meu Deus. Nossa. E aí, e aí, e aí, e aí, Ebert? Pode não. Sai fora, tio. Nossa. Olha o Jatame aqui, meu tio. Que raiva, mano. Caiu na água. Senão você tava ferrado agora. Beleza. Mano, o Ebert vai cair mal, né? Nossa, pior que tá juntando os dois aqui. Vai, Jatame, vai, Jatame. Vai, Jatame. Nossa, os caras baqueou minha vida inteira, velho. Ô, vocês têm regen, velho? Ai, meu Deus. Ô, nossa, mano. Eu morri, foi. Mano. Pior que não. Tinha regen nenhuma, mano. Mano, ô, Ebert, você... Mano, como vocês tão perdendo com esse modo, velho? Ai, velho, sei lá. Eu acho que é falta da regen, mano. E o Jatame. Regim dá muita vantagem. Jatame, você tá com a vida aí, velho? 70. Já era, já era, já era, já era. Nossa, como é porrada, porrada. Já era, já era, já era. Nossa, não tem como, não tem como. Calma. Mano, os caras são muito maratonistas, velho. Já era, já era, Jatame. Mano, mas o modo bate bem mais forte vocês, mano. Já era, nós. Nossa, mano. Nossa, mano. Boa, boa. Quanto de vida, no mínimo? Eu tô com 85. Mas foi seu mínimo? Não, o meu mínimo foi 50 e pouco, mas eu regenerei, tá ligado? Meu mínimo eu fiquei com 7, mano. Foi aí que eu comecei a correr do Jatame. Mano, vocês... Eu tiro duas batalhas com um modo bem mais forte do que o nosso. Ah, mano. Mas na moral, a regeneração faz muita falta, velho. Não, é salva, salva. Só que tipo, a regen salva quando você não é combado. Porque se você é combado, ela tipo, meio que anula a regen, tá ligado? Vocês dão 14 de dano. Eu regenero 1 por segundo. E vocês tiram 7 por segundo, tá ligado? Olha esse bastão aí. Quanto que tira esse bastão? Não, o bastão é insano de forte. Dá um tapa aqui, Jatame. Dá um tapa. Bastão de quem? Nossa, é o Shakujou, mano. Tá, poxa. Deu 90 de vida, velho. Não, também é Shakujou. É do modo Rinkodou. Eu acho que se vocês fossem com Rinkodou, ia dar mais PVP. Porque tem regen... Ah, o cara soltou uma bijudama, mano. Mas é isso, rapaziada. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram aqui, clica no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreve-se no canal, ative o sininho, beleza? Tô posta 3 de gente por dia pra você não perder nenhum dos vídeos. Só vídeo top. Só esses minigames insano. O canal de todo mundo tá na descrição. Meu Deus, cê não fez isso. Mano. Jesus. É nóis, família.